Falou, falou, falando aqui quem fala é o Goku e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E gente, eu vou fazer um vídeo de Fortnite aqui como prometido Eu não prometi nada, mas vou fazer Vou gravar um vídeo de todas as skins do passe, de batalha E é isso, vou começar aqui a jogar E é isso Tá, acho que eu devo me preocupar, ficou uma hora pra achar a sala E eu não tinha gravado, então eu esqueci de gravar Mas não é isso daí, vou achar a partida daqui a dois segundos Onde é que eu vou cair Oxi Tem dois negócios agora? Bom, vou cair em sombraria de alguma coisa Sombraria do destino Destino, doutor destino Ixi Maria, eu tô interrompendo Mano Tô caindo aqui, gente Oxi Oxi Ai, consegui Minha conexão tá ruim, tá com 15 de ping Eu tenho aqui Eu tenho o que? Vem, vamo, amiguinho Até meu parceiro agora Eu sou líder e você me segue Tomara que eu tô gravando Tá, tô gravando Não, eu quero Deixa eu ver, peraí Tá, tô gravando Ai Não, eu vou morrer O que eu fui colocar assim em construção? Quero que ele cobre, ele é bom Matei Vamos, falmeiro Eu tô forte Preciso de mais chudinha Vocês viram, eu sou bom Aguarda o cura-cura Aqui não veio nada de cura Opa, aqui Não precisa, já tá dura Quero ler uma shot Chegando melhor Aqui tem um baú Não gosto dessa shot Chegando, é muito ruim Isso tem um tiro Aqui 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 tem um tiro Vou ali pra trás Pra pegar os baús É, eu paguei Opa Aí, sabia que ia achar mais chudinho Tá, agora eu vou pra cima Quase deu ruim Tá, olha o balzão, balzaço Isso, melhor example do jogo Não, não é um example Melhor AR do jogo Na próxima partida eu venho aqui Nesse negócio Derrubar isso daqui É ruim porque eu tô sem nenhuma movimentação Então, acho que tem cara pra Vai ficar pra lá Vou baixar um carro Eu quero uma pump melhor Não, isso daqui é ruim Eu vou Eu não sei pra onde que eu vou Eu vou pra lá Ah, eu não tenho chave Parece que ninguém Luchou aqui Meu Lucho não tá um dos melhores Não tá, mas fazendo o que? Vai ficar aí, eu não vou usar não Tá, 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 tá Olha aí no chudão Vai ficar aí também Não vou usar não Nem precisa Se aparecer outro chudão eu uso Não Não Eu levo Subir aqui em cima Será que tu vai contratar mais bot? É o contratesa que sou com teste mesmo Cadê? Vem cá Descer bala em tudo Eu sou mal Preciso upar minha shotgun Tá, eu vou usar o kit Já tô com sete minutos de vídeo Oito Tô com oito minutos já Opa, preciso subir Vou botar Vou botar lá Nossa, viu o prefite do menino Ai que lugar na gada Mais cura-cura Vai Ai tem a parte de baixo, né E aí gente, vocês estão gostando dessa temporada? Eu tô gostando um pouco Ai deveria ter pegado o chudão Chudões Ui Não, devolveu minha shotgun E aí gente, qual é o luto que vocês estão usando nessa temporada? Tô usando isso daqui Tô usando isso daqui Essa pump Puxa Matei Mas você me deu do cara Você me deu do cara É a minha agora Vou pegar o furacão Vou pegar o furacão Será que é isso daqui? O furacão, né? E ir pra safe Valeu o que? É um lobo Um javalinho Opa Eu vi gente Eu acho que eu vi gente Ih gente, se eu ganhar eu vou ficar muito feliz Essa é a primeira vitória que eu coroou nessa temporada Uma galinha Vamos correr atrás da galinha Vamos matar o jogalinho também Quem viu o vídeo de ontem sabe com que arma eu tava Tava com uma pump dourada Uma R Acho que é roxa Não lembro Só sei que o meu luxo tava bom Hum Vai ficar aí bolinha Preciso De uma Arma melhor que essa daqui Opa Posso levar cora a cora, né? Showdinho é ruim pra final da partida Ai lagou Deslagou Vamos família Tamo forte Com certeza eu vou cortar o vídeo Vai ser só uma partida que o vídeo já tá muito grande Achei Tá Tem cara pra lá Então vou pra lá É com certeza Eu vou cortar o vídeo já tava com mais de 10 minutos Muito mais de 10 minutos Opa Achei Olha minha mira como é que vai Ai chave Ai chave O luva de arpa vai ficar Oxe o cara não tava usando Oxe o cara tava O cara não tava usando o Healy Opa Que é tudo aqui Cadê? 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 Opa Opa O cara ali Opa 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 Ai Foi abatido Foi abatido Cadê o cara que tá aqui? Achei Oxe eu tô levando aonde? Ai tem outro cara ali atrás Nossa gente Tô cercado Tá onde é que tem o cara? Ali tem Cadê? Ai preciso usar um coro Opa Cadê o cara que tava aqui? O cara sumiu O cara sumiu Será que ele tá ali da moita? Eu não vou ruxar não Vai ficar ali mano Ai destruiu minha árvore Destruiu minha árvore Tá ainda tô gravando Vai pra cá Achei Vai cara aqui Olha o manto Não tô confiante Ai aqui é bom Opa Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara lá Olha o cara lá O cara vem pra cá Oxe cadê o cara? Vou vim pra estátua do fundação Cadê? Ai cadê? Cadê os caras? Opa Vai pra safe Pelo menos não fechou na água Não que eu vou descartar Para